Música Fala galera, e aí? Beleza? Tudo certo com vocês? Aqui é o professor Rogerson Salvador, técnico de vôleibol feminino adaptado na cidade de Loura. A nossa aula de hoje vai ser uma aula em família. Por quê? Porque muitos avós estão ficando com os netos e podem usar isso como uma descuma para não fazer atividade física. Eu vou mostrar hoje para vocês que é possível a gente fazer atividade física com os netos. Hoje vai ter a participação do meu filho, que tem oito anos, e nós vamos fazer várias atividades voltadas para o vôleibol. Beleza? Vai falar comigo? Beleza? 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 So forgive me if I can say I'll never ever let you cry I'll never ever let you cry I'll never stop to let you try I'll never stop to let you try I'll never ever let you go I'll listen to the words you say I'll leave you all my heart and pray I'll never let you try